Estamos fazendo boletins diários da situação do coronavírus no município de Ouro Preto. Hoje, dia 25 de março, quarta-feira, estou aqui ao lado da nossa coordenadora da Vigilância Epidemiológica e também do nosso vice-prefeito, o Tico, Mercê Santos. Como está a situação hoje no município de Ouro Preto? No município nosso tem 51 notificações, 4 descartados e 47 em investigação. Estamos gravando aqui do nosso futuro hospital de campanha. Já estamos quase tudo pronto para aqui termos 50 leitos na antiga FAPTCIS, na área de eventos, para poder atender os casos futuramente, né, Tico? Júlio, eu gostaria que fosse esclarecido a todos o porquê da demora dos resultados dos exames. Boa pergunta, vou passar para a Mercês. Mercês, por que está demorando tanto a gente ter o resultado aí, ou confirmação, ou descarte desses casos suspeitos? Porque a gente manda para a FUNED. A FUNED é referência para Minas inteira. Somos 853 municípios, né, que todos mandam para a FUNED. E também estamos dentro do prazo, tá? E é por isso a demora, porque são muitas amostras enviadas. Além de coronavírus, tem outras doenças que são enviadas para a FUNED. Nesse meio tempo pedimos para todos que fiquem em casa, aqueles que não precisam se deslocar. Fiquem em casa. Com relação à vacinação do influenza, do H1N1, os idosos receberão a vacina em casa. Então ninguém precisa se deslocar. Então vamos todos aí no combate ao coronavírus. FUNED. 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 FUNED.